Olá pessoal, aqui é a Inara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma receita deliciosa de ovo pra comer de colher. É um ovo sensação, sabe aquele bombom que tem aquela crosta de chocolate em volta e por dentro ele é rosinha? Então, eu fiz a minha versão pra comer de colher no ovo de Páscoa. É uma receita super fácil de fazer, eu espero muito que vocês gostem e vamos lá conferir. Bom, a gente vai precisar de 200 gramas de chocolate meio amargo. Eu tô usando meio amargo, mas você pode usar o que você preferir. Eu prefiro meio amargo porque ele não fica muito doce no final, mas fica a seu critério. E desses 200 gramas de chocolate a gente vai separar um terço pra gente poder fazer a temperagem do chocolate, que é muito importante pro chocolate ficar bem bonito depois, não ficar derretendo nas mãos e ficar com aquele aspecto brilhante, sabe, bem bonito. Então a gente vai separar esse um terço do chocolate e o restante a gente vai levar pro fogo em banho-maria, pro chocolate derreter. É só colocar uma panela com água no fogo e por cima a gente coloca a vasilha com o chocolate pra ele ir derretendo aos pouquinhos com o vapor da água. Esse foi o jeito mais fácil que eu encontrei de fazer a temperagem, mas existem várias outras formas. Você também pode fazer o choque térmico colocando a vasilha com o chocolate já derretido dentro de uma vasilha de água gelada, que aí dá esse choque de temperatura e você consegue fazer a temperagem. Você também pode usar a pedra de mármore, então faça do jeito que você preferir. Eu achei esse jeito mais fácil, mas fica a seu critério. E aí depois que a gente já derreteu o chocolate, a gente vai acrescentar esse um terço do chocolate que a gente não derreteu. Então vai misturar bem até ele derreter junto com esse chocolate quente. E depois disso a gente já pode colocar na nossa forminha. E a gente vai precisar de uma forma de ovo de páscoa. Essa minha é uma forma de acetato, que vem com essa partezinha de silicone por dentro. Então a gente vai acrescentar o chocolate até essa marquinha que já vem na forma. E depois a gente vai pressionar a outra forma por cima pra formar certinho o ovo. E aí é só levar pra geladeira até endurecer. Quando você ver que já tá esbranquiçando ali dentro no meio, já é hora de desenformar o seu ovo. Então fica de olho. Se você tirar e ver que tá meio difícil ainda de desenformar, volta pra geladeira porque ele não tá endurecido ainda. E agora sim a gente vai partir pro recheio. Pro recheio a gente vai usar 120 gramas de chocolate branco, uma caixinha de creme de leite e um saquinho de gelatina em pó sabor morango. E eu vou derreter o chocolate branco em banho-maria também. E na gelatina eu vou acrescentar uma xícara de café de água quente só pra dissolver a gelatina. E agora sim a gente vai misturar todos esses ingredientes em uma vasilha até ele adquirir essa cor meio rosada, bem bonita. E aí você pode até levar já essa mistura pra geladeira pra ir dando uma endurecida. Se você deixar o ovo na geladeira depois, essa mistura vai ficar meio como um mousse, sabe? Por causa da gelatina. Então eu acho que fica bem legal. Mas se você preferir, você pode usar suco de morango também, que funciona super bem. E se você não quiser alterar o sabor do chocolate, quiser que fique só chocolate, você pode colocar corante alimentício também pra ficar rosinha, mas não mudar o sabor. Então fica a sua preferência, o jeito que você preferir. E depois disso é só rechear o seu ovo de Páscoa. Aqui eu já terminei, já comecei a rechear. Então a gente coloca o recheio de morango. Eu também piquei alguns morangos pra colocar por cima e ficar mais gostoso e mais bonito também. Eu também ralei um pouco de chocolate e coloquei por cima ali pra ficar ainda mais bonito e bem mais gostoso também. E aí você pode comer desse jeito ou você pode levar pra geladeira pra adquirir aquela consistência de mousse que eu falei pra vocês. Fica a critério de vocês. Fica muito gostoso esse ovo de Páscoa e é muito fácil de fazer, como vocês viram. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo pra mim. Se inscreve no canal e ativa o sininho que fica do lado do botão inscrever-se aqui embaixo do vídeo. Pra você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e não perder nenhuma novidade aqui do canal. Aproveita também pra me seguir nas redes sociais. Eu sou casinha arrumada em todas elas. Me segue lá no Instagram que eu tô sempre postando stories por lá, mostrando um pouquinho dos bastidores aqui do canal e várias outras novidades também. Então me acompanhem por lá. Eu sou arroba casinha arrumada lá no Instagram também. E é isso. Um super beijo pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma